Olá, meu nome é Renato Oliveira, eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular e você está assistindo ao sexto episódio do IEPCAST. Nesse episódio a gente vai contar com a participação do Dr. Rui Reis, que é o diretor científico do Instituto de Ensino e Pesquisa, e hoje também a participação da biologista especialista, a Dra. Carolina Laus. Gostaria de inicialmente agradecer a participação de vocês no nosso programa. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas atividades e detalhes dos trabalhos realizados no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, que é popularmente conhecido aqui entre nós como CEPOM. Lá no centro a gente vai destacar as principais atividades, as plataformas de serviço que atuam no contexto da Oncologia Molecular. Então, desde quando a gente tem as atividades do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular? Rui, ele inicia junto com o IEPC ou ele foi criado depois? Como que funcionou a criação e a idealização do CEPOM? Ele aparece logo após o IEPC. Primeiro, cria o seu Instituto de Ensino e Pesquisa. Tinham várias atividades e uma dessas atividades que começou a ser vista como um dos futuros da pesquisa era a pesquisa do DNA, a pesquisa molecular. E foi nesse momento, em 2010, que foi criado o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular. Então, ele nasce junto com o Instituto com essa intenção de realizar pesquisas com o DNA ali como um papel central ali dentro do contexto de Oncologia. Exato. Hoje, atualmente, doutora Carolina, existem pessoas que trabalham lá, como a sua atividade de biologista dentro do contexto, dentro da infraestrutura. E como é que é a atividade que você desenvolve lá do Centro de Pesquisa? Sim. Bom, a gente tem algumas funções, como no cargo de biologia especialista, o funcionamento geral do laboratório, a estrutura, a manutenção. Mas a gente é treinado nas técnicas específicas que o laboratório oferece. Então, a gente tem o treinamento e nós somos especialistas em técnicas de biologia molecular, de biologia celular. E nós não só desenvolvemos projetos também junto aos pesquisadores, mas a gente também tem a função do treinamento dos alunos e passar essa informação para que eles desenvolvam os seus próprios projetos. Além de algumas rotinas administrativas também, de manutenção do laboratório funcionando e a estrutura disponível para os alunos e para os pesquisadores. Então, os alunos, quando chegam, eles encontram tanto o suporte dos pesquisadores, que são, na maioria das vezes, os idealizadores dos projetos, como o suporte técnico-científico, que é desse pessoal, que é operacional, mas são funcionários. Exatamente. Nós somos funcionários contratados do hospital, quase todos com formação em mestrado e doutorado na área, pós-doutorado também. Então, a gente tem esse suporte que é dado para os alunos e que eu acho muito interessante que o centro de pesquisa tem, diferente de outras universidades, que é um centro multi-usuário. Então, a estrutura toda, tanto de equipamentos, estrutura física, quanto de pessoal, ela está disponível para qualquer um dos alunos e qualquer um dos pesquisadores que compõem o nosso centro de pesquisa. E isso, se eu puder complementar, está desde a raiz da criação do centro. Então, como eu falei, em 2010, a genética aparece como não só um meio de pesquisa, mas como uma ferramenta para o dia a dia do doente com câncer. Então, já se via na altura que a genética ia ter um papel central na sua conduta. Ou seja, estudar a genética do paciente ia ser tão importante como fazer uma tomografia, fazer outra avaliação clínica. Então, o centro veio para dar o apoio, primeiro aos médicos, aos profissionais de saúde do hospital que queriam conhecer melhor essa área da genética do paciente que era atendido. e depois nasceu a pós-graduação, onde começa a ter também aluno, começa a ter outros profissionais. E, desde o início, nós queríamos que fosse o instituto do hospital onde se fazem trabalhos moleculares. Então, mudando do que acontece nas universidades, que é do professor A, que tem o seu laboratório para os seus alunos, e sai e fecha a porta, e não há essa partilha do conhecimento, nós quisemos, desde o início, que fosse um único espaço onde os diferentes pesquisadores pudessem ter acesso aos equipamentos que há de ponta, que estão disponíveis para todos, e depois para os seus alunos, um local onde os alunos pudessem também executar os seus trabalhos. Então, sempre foi, desde o início, um local de partilha e, acho que vamos falar à frente, não é? Dividido por grandes áreas de atuação. Não pelo doutor A, B ou C, mas por a função que cada uma das salas pode desempenhar em toda essa escala. São vários processos matemológicos. Então, sempre foi esse tipo de espírito que teve no início e que nós temos mantido até hoje, mais de 12 anos depois. Isso é fantástico. E, assim, vocês sabem me dizer uma média de alunos ali que está ali sobre... que está usufruindo, como usuário ativo do CEPOM e dessas plataformas que a gente vai abordar logo a pouco, semestrais? Essas números, a gente tem sempre alguma dificuldade porque, além dos nossos pesquisadores, dos biologistas que são fundamentais, dos alunos, nós temos várias colaborações. Então, tem sempre alguém de fora que vem para cá. De outros lugares. De outros lugares que vem. Nós temos também vários pesquisadores nossos que estão fora, mas várias visitas observacionais. Eu diria que cerca de... Entre 80 e 100 pessoas que diariamente partilham instalações do hospital. E eu gostava de reforçar mais uma vez, acho que a Carol já mencionou. Então, nós partilhamos não só esses espaços, mas também conhecimento. Então, o que acontece muitas vezes, em vários locais, é que alguém é um especialista naquela técnica, mas depois ele vai embora e perde-se esse conhecimento. Que é muito visto na universidade, né? Que é muito frequente. O aluno tem toda uma formação e a hora que ele termina, ele vai embora e leva o conhecimento. E leva o conhecimento. Então, nós queríamos manter o conhecimento aqui para ir aumentando, incrementando. Então, assim, a função da Carol e muitos outros elementos da instituição são fundamentais para passar o conhecimento de aluno para aluno e que um expertise que a gente ganhou em técnicas que são, às vezes, muito específicas, muito complexas, não se perca quando o aluno sai e que acontece frequentemente em outros locais. Sim, e quem estiver interessado em conhecer também algumas informações, existe um site do hospital, que é o iep.hospitaldeamor.com.br e o CEPOM, o Centro de Pesquisa, é uma das plataformas de apoio que contempla essa organização do IEP. Falando em plataforma de apoio, o CEPOM, ele é dividido, a gente poderia dividir e classificar ele em quatro grandes plataformas de apoio, que é a genética molecular, a plataforma in vitro, em vivo e a bioinformática. Vamos falar um pouquinho sobre essas plataformas e como elas atuam. Eu ainda adicionaria uma quinta. O que seria? A sala de estudo. Ah, sim, a sala de estudo. Então, aqui é muito importante, quando não está no laboratório, é um espaço onde os alunos podem estar, escrever, foi uma preocupação de vocês, né, em dar esse lugar confortável para os alunos poderem... Bom, falando da genômica, então vamos começar pela genômica molecular. Quais são os grandes destaques do parque tecnológico que a gente tem aqui? Eu acho que a Carol vai poder nos ajudar a falar, porque ela trabalha especificamente também, né, com esses equipamentos. Quais são os destaques tecnológicos da parte de genômica molecular que você contém? Os destaques eu vou deixar para a Carol, que é ela que mexe nessas brinquedos, né, que nós dizemos no dia a dia, mas talvez só contextualizar, nós temos esses espaços, porque foi também... E esse é o nosso objetivo inicial. Nós tínhamos... Então, o primeiro foi utilizar a genética para conhecer melhor o câncer. Então, há um conjunto de métodos, de equipamentos, que estão evoluindo todos os dias, então nós temos acompanhado isso. Então, nós tínhamos essa parque de genômica e nós não queríamos só saber o que é que estava acontecendo de errado, mas descobrindo algo errado, qual é o impacto na biologia daquele tumor. Então, fizemos outras áreas, que é do pré-clínico, onde primeiro estudámos o impacto daquela alteração em célula, célula viva, em placa de Petri, é o in vitro, e depois queríamos ainda passar para um modelo mais complexo, que era não só a célula, mas também em modelos animais e o nosso parque hoje em vivo. Toda a genética que a gente hoje consegue, os dados que nós conseguimos extrair, geneticamente, a quantidade de dados é tão grande, é quase o big data, que nós precisamos de técnicas especiais. Aí entra a bioinformática, onde conseguimos analisar toda aquela quantidade gigante de dados e como é que aquele dado se transforma em informação e conhecimento. Então, a bioinformática entra depois para fazer esse elo aí e finalizar essa análise. Que aí sim, talvez, de repente, é possível chegar lá na ponta, que é no paciente, que é na conduta clínica. Então, esses passos que nós tivemos, são esses os objetivos que nós nos propusemos. Se fosse outro objetivo, talvez outro tipo de metodologias, mas este é um daqueles que nós vemos que hoje foi tão importante e um dos resultados é que muitos dos testes, eu acho que vai se falar, pois, em outros episódios até, alguns desses testes genéticos hoje já são rotina no hospital, já não é pesquisa, já faz parte do dia a dia do doente fazer esse teste genético. Ou seja, eles saíram de uma hipótese científica que foi testado e validado em um ambiente de pesquisa. E hoje a gente está vendo a aplicação disso lá no paciente, na escolha ou na conduta clínica, a ser proposta para o paciente, tratamento interessantíssimo. Mas, falando um pouquinho sobre essas plataformas, Carol, fala para a gente qual é o destaque tecnológico que existe nessas plataformas e o que diferencia o hospital, o que traz de diferencial o centro de pesquisa em relação a esse parque tecnológico envolvendo a genômica molecular. Antes de mais nada, eu acho que o nosso laboratório tem uma gama de metodologias e de técnicas muito grandes que vão desde as técnicas mais convencionais, como a PCR, um PCR em tempo real, um sequenciamento direcionado, até as metodologias mais modernas, os equipamentos mais novos e as coisas mais de ponta que tem no mundo em termos de biologia molecular. Eu acho que a gente tem dois grandes destaques dentro do CEPOM, que é o equipamento da marca NaniString, que é uma tecnologia que a gente consegue utilizar para avaliação de expressão gênica em amostras muito degradadas, que é a grande realidade que a gente tem dentro do contexto oncológico. Então, todos os pacientes do hospital, ao longo do seu tratamento padrão, o tecido tumoral, seja uma biópsia, seja uma peça cirúrgica, ela é enviada para o departamento de patologia e ela passa por um processo de conservação que é fundamental para que o patologista consiga fazer o diagnóstico final, ele consiga fechar através da análise histopatológica. Por outro lado, esse processo é extremamente prejudicial para o DNA e para o RNA dessas células. Então, dependendo da metodologia que você vai utilizar, isso impacta muito, a gente tem muitas dificuldades. Eu acho que o nanostring é uma metodologia que veio para a gente tentar superar isso e, de fato, é o que a gente tem conseguido fazer, analisar a RNA, que é uma molécula muito sensível a esse processo de degradação, numa quantidade muito grande de genes, a gente consegue avaliar até 800 genes de uma única vez. Então, eu acho que o nanostring foi durante um bom tempo a única plataforma na América Latina, foi a nossa, ela está implementada aqui desde 2014 para 2015, foi quando a gente começou a desenvolver os primeiros projetos. Então, a gente é bem pioneiro, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, em relação à técnica de nanostring, já fizemos muitos projetos, então a gente tem bastante experiência com essa plataforma. E, como o Dr. Rui disse, você estava falando também, hoje a gente já não usa essa plataforma somente para contexto de pesquisa, isso já foi direcionado para o diagnóstico, então nós temos já painéis e testes diagnósticos que utilizam essa plataforma para o diagnóstico dos pacientes aqui do hospital, a gente oferece isso para o hospital. E que com outras metodologias a gente não conseguiria obter esse tipo de resultado. essa questão da amostra. Da questão da amostra. O bloco de, esse processamento, que é o bloco de parafina, a gente emblocar esse tecido, ele realmente prejudica demais e outras metodologias a gente não consegue obter esse tipo de resultado. E a técnica de nanostring traz essa possibilidade com vários estudos já validados e confirmados e com uma segurança e com uma qualidade de teste muito alta, né? A gente já leva isso diretamente para o paciente numa parceria com o laboratório de diagnóstico molecular aqui do hospital. Só fazendo um spoiler, nós vamos falar detalhes de algumas dessas vantagens, né? De utilizar essas plataformas e uma delas é a nanostring, mas assim, alguma delas, algum desses pensamentos que foram visualizados e respondidos com essas plataformas já chegou ao benefício próprio do paciente? Sim. E o senhor pode dar um exemplo para algum deles, para a gente, doutor Rui? O primeiro e o primeiro dessas aplicações, a primeira dessas aplicações foi decorrente, tanto, de um trabalho onde nós estudamos um tumor cerebral que é muito frequente em criança. Era uma tese de aluno? Era uma tese de uma aluna de mestrado e crianças com esse tumor, algumas crianças, evoluem muito bem, ou seja, retira-se o tumor e a criança quase que não vai ter mais problemas e outras crianças com o tumor, olhando no microscópio, é exatamente igual, mas a criança vai, se não for feita uma radioterapia ou uma quimioterapia mais agressiva, ela vai evoluir muito mal e vai ao óbito, infelizmente morre precocemente. E olhando, quando se tira o tumor, olhando para a clínica, olhando para o microscópio, são iguais. Sim. Nós fizemos um trabalho que mostramos que, estetologicamente, à vista, eles são iguais, mas a genética é diferente. Então desenvolvemos um kit que consegue distinguir aqueles que irão muito bem, que é quase só cirurgia a acompanhar, daqueles que precisam de um tratamento e uma vigilância muito mais apartada. Então esse foi um projeto, foi colaboração internacional, como muitos dos nossos projetos, e foi tão clara a associação do tipo genético com a sobrevida e com a evolução, que isso passou a ser uma rotina. Hoje, depois desse projeto de mestrado, isso foi incorporado no dia a dia. Então hoje, toda a criança que é recebida no hospital, além de fazer os testes que são tradicionais, fazemos esse teste genético, que já vai para o laudo da criança e o oncologista sabe, esta criança tem um perfil que vai muito bem, então a cirurgia e depois não preciso entrar com muito tratamento agressivo, poupando dessa agressividade que não seria necessária, ou tem este perfil que vai ser um tumor já muito agressivo, que eu tenho que fazer com rapidez a radioterapia, a quimioterapia para as células tumorais, não diria. então isso é hoje uma realidade no hospital. Um exemplo de como é que nós chamamos, isso é a prática da pesquisa translacional. A gente começa com uma pergunta na bancada, que é uma hipótese, como o Renato falou, e depois a gente leva para o nosso dia a dia. E essas técnicas, então, o que é que tem interessante, como a Carol mencionou, o PCR que toda a gente conhece hoje do Covid, que só estuda uma molécula, que o Covid, se está presente ou não, e muitas das tecnologias que nós temos hoje implementadas não estuda só um único alvo, como a Covid, mas centenas de milhares num único experimento. Então a gente tem uma quantidade muito maior de dado e a necessidade depois de entrar com a informática para ajudar a tratar. por conta dessa quantidade grande de dados gerados nesses experimentos de genômica. E essa quantidade de dados, aproveitando, que está na moda toda a gente, vai levar no futuro à inteligência artificial. Sim. De fato, a gente está caminhando para isso. Está no dia a dia, não é? E vai ser isso. Para cada doente, nós vamos ter tanta quantidade de dado que hoje nós não sabemos até muito bem como é que ela se relaciona, mas o dado vai ser muito importante para depois aplicar uma inteligência artificial a gente poder encontrar aí aplicações que hoje a gente não está vendo. Sim. Eu conheço, então por isso que eu vou chamar, vou provocar aqui, biópsia líquida. Eu acho que a biópsia líquida ela está contemplada em qual das plataformas que a gente tem disponível lá. Está lá na plataforma de genômica, no in vitro, no em vivo ou na bioinformata. Qual delas é que utiliza a biópsia líquida como base? A biópsia líquida é um tipo de teste que a gente faz. O equipamento, eu acho que o que é mais utilizado porque ele tem um poder de detecção, uma sensibilidade muito alta é o que a gente conhece como PCR digital. Ele faz parte do nosso laboratório de genômica. A gente tem a plataforma de PCR digital e a ideia da biópsia líquida é a gente acessar algum marcador tumoral no fluido, em algum tipo de fluido corporal. Então, uma técnica que a gente considera como minimamente invasiva ou até mesmo não invasiva. Porque a ideia da biópsia líquida é você utilizar o sangue, a saliva, a urina, as fezes, enfim, algum tipo de fluido corporal do paciente para ter acesso a alguma informação molecular do tumor sem necessariamente você precisar ter acesso ao tecido tumoral. Sem fazer uma biópsia ou até mesmo uma cirurgia. Então, evitando os riscos que o paciente passa quando ele tem que fazer um procedimento como esse. O hospital já trabalha há um bom tempo com biópsia líquida foi algo que é muito novo, não é? É biópsia líquida e nós ainda estamos hoje naquela fase da hipótese da pesquisa, não é? Sim. Mas, para quem nos está ouvindo, esse vai ser outro futuro. Tal como nós hoje fazemos uma análise sanguínea para ver como é que está a glicose, como é que estão as enzimas hepáticas, o estado geral de saúde, no futuro a mesma amostra de sangue vai dizer, olha, você tem algo aqui que pode ser indicativo que tem um câncer ou não tem um câncer. Então, em vez de ter que fazer uma biópsia, tem que fazer um raio-x, uma tomografia, exames invasivos. E, para esse tipo de estudo, estudar no sangue, precisamos de técnicas ultrasensíveis. E nós compramos equipamentos que vão permitir fazer isso. Hoje ainda está muito no contexto de pesquisa. A gente espera que no futuro essas metodologias, essas técnicas ultrasensíveis possam ser utilizadas para uma rotina que está aparecendo e muito rapidamente vai ser também o dia-a-dia. Assim como aconteceu no caso da expressão gênica pelo nanostrum. Gente, a gente poderia falar o episódio inteiro sobre a genômica, porque é geneticista e geneticista de formação. Mas nós temos outras infraestruturas que vale a pena a gente falar um pouquinho com o público que está nos ouvindo e nos assistindo. Que, por exemplo, a nossa plataforma in vitro. O que a nossa plataforma in vitro nos oferece e oferece para os alunos e pesquisadores que vêm até o CEPOM, o Centro de Pesquisa? Então, eu vou devolver essa pergunta para o Renato, que é o responsável por essa plataforma. Sim, também. O que é que é o in vitro, não é? É fora do meio natural. Exatamente. Então, nós queremos que nós não conseguimos experimentar dentro de um paciente, não é? Dar uma droga antes e ver o que é que acontece. Então, nós pegamos a cela do tumor fora do corpo e pômos nas placas do PETRO, é in vitro, um pouco a analogia do Neném, de antes, que era... De fecundação in vitro. De fecundação in vitro, não é? Então, é fora do... Então, nós temos hoje uma área onde nós temos diferentes tipos de tumores, aí eu vou depois deixar, e a gente quer é conhecer melhor a doença. E esse é um modelo muito rico para conhecer melhor e conhecendo melhor também pode tratar melhor. Mas temos também hoje uma área que foi muito bem planejada para esse propósito. E eu perguntava ao Renato, como é que foi esse planejamento e o que é que consta esse nosso parque tecnológico associado aos estudos in vitro? Eu me senti à vontade para falar, porque é realmente isso que eu faço no dia a dia. então, como o Dr. Rui falou, a plataforma in vitro aqui do hospital, ela foi muito bem pensada, né? Pensada em responder várias perguntas usando o modelo in vitro, que é isso mesmo, que é o crescimento de um organismo, de uma parte do organismo fora do organismo. E essa parte do organismo é a célula, né? No contexto oncológico é a célula tumoral. Então, imaginem que a gente pode responder várias perguntas, né? Do contexto de tratamento, do contexto de função dos genes, utilizando uma célula que não necessariamente está dentro do paciente. E essa célula, então, eu posso fazer muito semelhante ao que o paciente receberia, de tratamento, posso fazer radioterapia, quimioterapia, posso tirar um gene, Editar o material genético e testar essas inúmeras funções. E para isso, o hospital pensou numa plataforma estruturalmente falando, né? Um andar cheio de equipamentos que podem nos responder essas questões, que podem ajudar na triagem, né? De novas moléculas com capacidade de tratamento oncológico. O hospital faz muitas parcerias com outras instituições, né? Não é do know-how do hospital criar as moléculas, mas ele criou uma plataforma onde você pode testá-las, né? Combinações de drogas, o hospital também se preocupou em criar esse tipo de abordagem, porque ele é uma abordagem muito necessária para o próximo passo, que seria testar em animais, né? Testar aquela hipótese animal. Muitas das vezes não se pode pular essas etapas, então, os resultados que a gente vai colhendo ali na plataforma in vitro, eles são muito necessários para a gente ter uma boa condução da próxima etapa que é o em vivo, que são os animais, né? Eu tenho outra pergunta, a gente trabalha com células, mas é possível ter modelos ainda in vitro mais complexos? É possível ter modelos in vitro mais complexos, né? que na verdade simulam órgãos, né? Então, eu tenho uma célula individual, mas eu posso ter um órgão muito semelhante com um conjunto de células que pareça mais ainda com aquele lá do paciente, então existe essa possibilidade e existe a possibilidade ainda de maior complexidade ainda quando a gente consegue pegar essas células e injetar no animal, né? mimetizar, ou seja, trazer características muito reais para a gente ter a resposta mais parecida que a gente teria lá no paciente usando esses modelos, Tanto os modelos, tanto as células tumorais quanto os animais, né? Falando sobre a plataforma in vitro, né? Eu queria destacar aqui, e se vocês quiserem complementar, a plataforma toda foi muito pensada, né? Na experiência também do usuário, então hoje o laboratório de cultura de células, né? Que faz parte dessa plataforma in vitro, possui um banco de aproximadamente 170 diferentes tipos de linhagens tumorais, né? Que um dia foram parte de um paciente, né? Hoje elas estão disponíveis comercialmente, 170 linhagens, possui sua coleção própria de linhagens primárias. O que que são linhagens primárias? São as linhagens dos nossos pacientes, né? Que doaram, né? Para fins de pesquisa e fazem parte, representam o nosso contexto genético, da nossa civilização. E, Renato, só complementando, tal como eu falei há pouco no exemplo, o tumor cerebral, que olhando ao microscópio era igual, mas que geneticamente é diferente. Então, essas linhagens podem mimetizar os diferentes tipos genéticos. Então, nós temos um conhecimento mais completo do que só estou a estudar o câncer de mama, o câncer de mama, por exemplo, que não é uma doença, são várias. São várias, exatamente. Esse número de linhagens tem esse objetivo de a gente conhecer mais aprofundadamente. Então, por exemplo, se eu vou testar uma nova terapia, eu faço o teste nessas linhagens que representam particularidades dos diferentes, por exemplo, tipos de câncer de mama que existem ou os diferentes tipos de câncer de pulmão que existem. Eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pontuar, importante para a gente pontuar, que é voltando nesse contexto do multi-usuário. Essas linhagens, elas fazem parte desse banco e, num primeiro momento, elas estão disponíveis para todos. Não é aquela linhagem de um pesquisador, a linhagem do outro pesquisador. Então, a gente tem dentro do laboratório o banco de células em que a gente tem uma biologista especialista que é responsável por esse material. Então, ela faz todos os testes de validação para a gente ter certeza que a gente está, de fato, trabalhando com aquela linhagem tumoral. Os nossos estoques, para a gente nunca perder esse material dentro do laboratório. E, conforme existem as demandas, essas solicitações são feitas e o laboratório como estrutura pode fornecer isso para os alunos e para os pesquisadores. Então, é uma estrutura, novamente, reforçando essa ideia de que é um ambiente para todo mundo usufruir da estrutura como um todo sem aquela coisa de que isso é meu, isso é do outro, eu tenho que pedir para um, eu tenho que pedir para o outro. Mas eu tinha uma dúvida. Todo mundo pode usufruir, mas a gente fala sempre em vitro que é preciso alguns cuidados especiais. Nós, eu sei que nós temos, pode explicar um pouco que cuidados é que tem essas salas para que toda a gente possa trabalhar da melhor maneira possível e com segurança. Sim, todos os alunos que estão usando essa plataforma em vitro, eles fazem um treinamento específico, que é um treinamento de boas práticas laboratoriais. Além de fazer esse treinamento, eles são treinados pelos próprios funcionários, é um treinamento virtual e um treinamento pessoal, presencial. são treinados, são assessorados e muitas das vezes são monitorados pelos funcionários quanto às suas condutas. Além disso, regularmente, o hospital, o laboratório, oferece testes de controle de qualidade dessas linhagens e existe também um cuidado muito especial porque dentro dessa plataforma em vitro, acho que vale a gente ressaltar, a gente tem um laboratório de nível de biossegurança 2. O que isso significa para o laboratório? O nível de biossegurança 2 requer um treinamento extra para manipulação de organismos geneticamente modificados, que é o que a gente faz aqui. Então, é uma série de cuidados e de cuidados e treinamentos que a gente oferece também para os alunos quando eles estão ali envolvidos na plataforma em vitro. Bom, se a minha pergunta pode ter surgido baseado em algum achado genético, eu obtive uma comprovação dentro, usando a plataforma em vitro no modelo celular. O próximo passo seria o quê? Seria passar para um modelo que fosse mais próximo da realidade. Nossa realidade é o paciente. Seria o em vivo? É utilizar modelos animais. O que a gente tem para oferecer? O que nós oferecemos diariamente para os nossos alunos dentro da plataforma em vivo? Nós, tal como temos feito para as outras áreas, tem um pesquisador que é responsável. O in vitro é o Renato que está aqui. O em vivo nós contratamos também há algum tempo atrás, quando iniciamos isso, que faltava. Até durante quase oito anos a gente parava no modelo in vitro. E qual é o problema de parar no modelo in vitro? Para qualquer aprovação, se a gente encontrou com fármaco, com composto, era interessante, para ser aprovado, ou pelo menos começar a pensar, faltava a etapa de estar em modelo animal. E era obrigatório. Ainda é obrigatório muitos desses experimentos. Então nós tínhamos alguns projetos até interessantes, compostos derivados de plantas, mas a gente parava naquela etapa. E o biotério veio para a gente tentar fechar o ciclo. Então a gente consegue testar um modelo mais complexo e que é obrigatório pelos órgãos regulatórios que é em animais. E se depois funcionarem em animais, nós podemos dar até aos pacientes primeiro o ensaio clínico até ser aprovado. São diferentes etapas. E o biotério permitiu-nos então fazer uma etapa que nos faltava que era essa do modelo de estar os compostos nesses modelos animais. Quando que o biotério começa a funcionar na história do CEPOM? Então ele vem depois. Em 2017. Então as atividades começaram em 2017. Também estão sob a responsabilidade de uma pesquisadora, a doutora Silvia. E trouxe também outros desafios. Precisamos do veterinário, então, porque é com um hospital oncológico que tem veterinário a trabalhar. Então é preciso ter um veterinário para cuidar do animal. Um comitê de ética específico para o uso de animais em pesquisa. Um comitê de ética. É um ambiente que tem que ser muito bem estéreo porque qual é o nosso objetivo? O que é que nós fazemos? É então retirar o tumor do paciente, colocar no animal e depois testar esses fármacos. Sim. Então o animal para nós colocarmos, nós chamamos xeno enxerto, para não rejeitar, ele tem, é um camundongo que é distinto, ele é muito frágil, não tem um sistema imune. Sim. Então nós temos que manter um ambiente estéreo, não pode ter contacto com patógenos, então é uma estrutura assim altamente complexa, moderna, moderna e a gente pode fazer então assim esse tipo de ensaios. Nós, além de ter animais que são, que foram muito caros, a gente tem que criá-los porque eles precisamos de vários animais para testar os fármacos, comparar, então temos um local dentro lá que faz a criação dos animais que são utilizados. nós queremos acompanhar, quando nós tiramos então o tumor, colocamos no camundongo e ele vai crescendo, mas como é que nós avaliamos se ele está crescendo ou não? Ao olho? Palpando? Palpando? Então o que nós temos, e para fazer com umas condições ideais, nós temos um aparelho como se fosse um tomógrafo, é um tomógrafo. É um tomógrafo para o animal? Para o animal. Pequeno. Então nós conseguimos acompanhar que o animal, o tumor está crescendo, está respondendo à terapia, além de ser muito mais rigoroso, nós com isso também conseguimos poupar a quantidade de animais que são utilizados. A instituição tem uma preocupação muito grande em utilizar o mínimo de animais possíveis, porque tem todas as questões de redução do número de animais. Os animais todos que são estudados estão anestesiados, há uma preocupação muito grande com o bem-estar do animal que é utilizado para um bem maior, mas nós temos uma preocupação muito grande. Então, utilizando esses equipamentos de ponta que são mais sensíveis, nós também conseguimos reduzir muito o número de animais que seriam necessários para comprovar se está funcionando ou não e com uma estrutura que dá o máximo do conforto para o animal. Nós até costumamos dizer a cirurgia que é feita tem uma caminha, então, 37 graus e uma mesa cirúrgica. Uma mesa cirúrgica. Então, acho que são condições até melhor que muitos infelizmente hospitais que a gente conhece aí fora. Sim, sensacional como foi pensado. Eu conheço a estrutura do Biotério, é realmente muito moderna, muito de ponta e tem excelentes profissionais cuidando tanto da criação quanto do... Os alunos também recebem algum tipo de treinamento? Sim. Tem toda essa preocupação como lá na plataforma no laboratório de Invitro, lá no InVivo eles também fazem treinamento? É um treinamento e é um pouco ainda mais rigoroso porque, por exemplo, para entrar no local tem que haver uma paramentação, por um propé, então tem que... Para começar a trabalhar com o animal a pessoa tem que ter experiência, como manipular o animal, então tem que haver alguns cursos que as pessoas têm que ter antes de fazer o experimento para que não... Para que o animal sofra o mínimo tem que haver uma preparação. Então há toda uma estrutura e há todo um timing para poder depois utilizar para no final termos uma experiência que seja o mais rigorosa possível em identificar se aquele fármaco foi eficaz ou não. Utilizamos métodos rigorosos que o animal teve o melhor tratamento possível durante todo esse processo. E sempre com um veterinário ali dando toda a... Veterinário e aí há um grupo grande que dá um apoio direto e que está sempre presente. muito perfeito. Eu gostaria só de retomar na questão todas essas plataformas que a gente falou até agora. Toda essa genômica molecular em vivo e in vitro todas elas geram muitos dados. Existem dados in vitro também gerados e que contam com a ajuda dessa última plataforma que é a bioinformática. Me fala eu gostaria muito de saber quem é o profissional? quem é a pessoa o bioinformata? Quem é esse? Quem são essas pessoas que ocupam esse setor dentro ali do CEPOM que é hoje em dia indispensável para a pesquisa oncológica e no geral? É um profissional que há poucos não é? E até há uma confusão até o bioinformata hoje até fala-se mais no data scientist não é? Data scientist. Que é um pouco a mesma coisa. O bioinformata utiliza o dado genético para colocar informação e o data scientist utiliza os dados todos para também gerar. Mas é um profissional relativamente recente não é? É alguém que tem muito computação escrever scripts fazer programas e tem que conhecer a parte genética a parte biológica não é? Então existem alguns cursos no país até de bioinformata mas a maior parte é uma pós-graduação são pessoas que são formadas em diferentes níveis e hoje o bioinformata ele pode começar a ser alguém da área de informática que depois faz uma especialização pode ter um biólogo que depois se resolve se especializa então são diferentes áreas mas cujo objetivo é transformar aquela quantidade gigante de dado em alguma informação e é importante nós para isso o que é que a gente teve que ter? Além de contratar pessoas que são especialistas como não há muitos tivemos muito a formar essas pessoas esse é um profissional que muitas vezes é utilizado depois para data science até para bancos para outras áreas então utilizar as corretoras não é? que é tudo análise de dado e esse dado tem algum lado o dado que nós geramos tem que estar na nuvem ou tem que estar em servidor então a instituição teve que se programar para também conseguir lidar com essa quantidade grande de dado e é sempre um desafio não é? no hospital a gente ter a tecnologia de informação que nos possa dar todas as ferramentas necessárias mas também é mais outra vertente que houve um investimento em servidor a internet tem que ter uma velocidade rápida os computadores têm que conseguir processar então tem sido um desafio colocar todas estas diferentes valências e competências num local depois para o bem do paciente mas a bioinformática vem também como mais um desafio dentro de um hospital cuja finalidade era tratar que nós aqui estamos a ter precisamos de outros cuidados que a instituição também tem que ter porque assim não se faz nenhuma tecnologia dessas de ponta sem a utilização da bioinformática hoje em dia é praticamente e hoje assim o chat de GTP que toda a gente fala ele está aí e prova que havendo o dado a gente consegue utilizá-lo para não só algo que é abstrato a gente fazendo as perguntas corretas talvez consiga respostas que nós não tínhamos conhecido olhando para os dados individualmente então a bioinformática utiliza isso não só com o dado que nós estamos adquirindo mas também com o dado que é gerado no resto do mundo e que muitas dessas plataformas estão abertas estão disponíveis 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 para consulta e para verificação bom pessoal queria para finalizar o nosso tempo está acabando e eu queria finalizar com a seguinte pergunta para manter todas essas plataformas existe um alto custo dessas plataformas gostaria gostaria que vocês falassem um pouquinho de como que é a vida dos pesquisadores a vida de quem está incluído aí na instituição mesmo como que é a busca por fomento em instituições públicas e privadas para manter toda essa plataforma toda essa engrenagem funcionando a parte de financiamento é sempre a parte complicada não é a gente porque tem um custo toda esta qualidade não é este rigor tem um custo nós com algumas destas plataformas estamos tentando monetizar monetizar não é monetizar elas através de prestação de serviços estão oferecendo como serviço como nós temos um expertise que é muito importante por exemplo o Biotério hoje tem uma parceria com uma indústria farmacêutica que antes do produto ser colocado nas farmácias tem que avaliar alguns processos de qualidade que precisa de modelos animais então nós estamos fornecendo isso e dessa forma consegue compensar um pouco ou ajudar nestes gastos que a instituição tem mas muita da pesquisa ela é feita através das agências de fomento as pessoas acham que a pesquisa feita no hospital é doação uma parte mas mais de 90% do que é feito nós concorremos a projetos nacionais para o Ministério da Educação Ministério da Saúde para a FAPESP são agências de fomento do Estado de São Paulo ou seja nós competimos com um projeto e ele é aprovado ou não se o nosso projeto foi melhor que as outras universidades institutos nós temos esse tipo de nós concorremos ao mesmo fundo de financiamento temos pesquisadores temos cientistas temos professores com perguntas muito interessantes e que são apoiadas quer pelo governo estadual quer pelo governo federal e temos muitos projetos que são colaborações internacionais então a gente também tem fundo internacional uma dessas fundações que nós tivemos há algum tempo o privilégio de ser apoiados é a fundação Billy Melinda Gates da Microsoft nós apoiamos projetos em todo o mundo em diferentes áreas e nós tivemos um projeto que foi muito interessante e que ganhou a atenção e que apoiou e que permite então a manutenção de toda esta estrutura e claro o apoio também do Henrique Prato o nosso institutor que acredita sempre que a pesquisa é a chave do futuro então nós aqui que somos pesquisadores a gente é nossos salários e pesquisadores é pago pela instituição mas mais de 90% do que é falado aqui neste EEP podcast é fruto de nós chamamos financiamento competitivo ou seja nós estamos a competir com um pesquisador que está na USP que está no Unicamp que está em Harvard porque nós estamos todos com a mesma ideia para esses editais uma busca um pouco difícil competitiva e que a gente não pode desistir temos que nos projetar bom pessoal nós gostaríamos de encerrar aqui o nosso sexto episódio gostaria de agradecer imensamente a presença mais uma vez do Dr. Rui que já está acostumado já gravamos muitos episódios juntos também gostaria de agradecer a presença da biologista especialista Dr. Carolina Laus muito obrigado e gostaria de convidar vocês em casa que ficaram interessados gostariam de saber mais sobre essa plataforma de apoio do CEPOM que acessem o www.iep.hospitaldeamor.com.br lá vocês vão encontrar o link de plataforma de apoio basta clicar lá no centro de pesquisa de oncologia molecular para obter maiores detalhes de tudo que a gente falou aqui tá bom pessoal até a próxima e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado